Com um possível acordo para a produção de petróleo cru, os mercados estão se recuperando. Gavin Wright, Top Trader. Os contratos futuros do petróleo começaram a semana em baixa, a cerca de 50 dólares, após os sinais de uma possível falha no corte da produção da OPEP. Gavin, você poderia falar um pouco mais sobre esse movimento dos preços? A Top Trader tem participado ativamente do mercado de petróleo, após o aumento dos preços por causa da proposição de um acordo da OPEP. Entretanto, é importante lembrar que temos apenas uma proposta. A previsão da Top Trader é de um corte na produção de 33,5 milhões para 33 milhões de barris por dia. Mas, infelizmente, ainda não temos certeza se o acordo será estabelecido e qual será o papel de países como a Líbia, a Nigéria e o Irã. Nós também não sabemos como os possíveis cortes serão aplicados. Outra incerteza é a base para corte em cada país, pois todos querem estabelecer seus próprios níveis de excesso de produção. A força do dólar também tem desempenhado um papel importante e os mercados estão antecipando um aumento da taxa do FED em dezembro. A ANZ Research disse que um aumento da discórdia dentro da OPEP também poderia prejudicar a participação da Rússia no corte da produção. Os países-membros se reunirão em 30 de novembro para discutir as cotas de produção individual e, considerando que a Rússia é o maior produtor de petróleo mundial, como isso poderia afetar os mercados até a data do encontro? Ainda não sabemos se a Rússia vai congelar ou cortar sua produção de petróleo cru. O ministro da Energia russo, Alexander Novak, se reuniu com o ministro da Energia saudita, Khalid Al-Fali, que disse após o encontro Chegamos a um ponto de vista comum com a Rússia sobre o que poderá ser negociado no encontro da OPEP em novembro. A percepção agora é de que um acordo deve ser alcançado e os mercados estão em modo recuperação. Nesse período que antecede o encontro, os rumores sobre um possível acordo vão influenciar muito os preços do petróleo. Considerando a atual força do dólar, o quão importante é o movimento da moeda para o petróleo cru? Que outros indicadores poderiam influenciar os preços da commodity em 2017? O movimento da moeda americana é muito importante para o petróleo, já que o preço da commodity é denominado em dólares. Além disso, um aumento da taxa de juros significa um aperto monetário, o que não é bom para nenhuma classe de ativos, incluindo o petróleo. A demanda mundial também vai desempenhar um importante papel e a reação da indústria de petróleo cheia dos Estados Unidos vai ajudar a estabilizar os preços em torno da marca dos 50 dólares por barril. A previsão da Top Trader para os preços do petróleo em 2017 está em linha com a previsão do Banco Mundial, de 55 dólares. Na semana passada, mais 10 mil dólares em capital foram alocados para o vencedor do nosso concurso, com uma previsão de 50 dólares por barril. Todos esses fatores, juntamente com um inverno potencialmente rigoroso, poderiam aumentar ainda mais essa previsão, talvez mais cedo do que esperamos. Obrigada pela participação, Gavin. Continuem conectados à Ducascope TV para mais notícias e previsões de commodities. Obrigada pela audiência e até mais!